Fala pessoal tudo bem? Tô gravando aqui o finzinho da live aí que eu fiz aí do final aí da campanha da Clare aí né? Que lá no finzinho congelou, tô gravando aí pra não deixar sem o game completo aí no canal Então é isso aí, vamos levar esse finzinho aqui, não deve dar mais do que o máximo uns 15 minutos, mas pelo menos não vai ficar incompleto aí o final Vamos lá então Esse bicho é enjoado, esse talilha Vamos pegar ele, começar com essa aqui primeiro Esse bicho é um pilhão Essa forma é pior ainda, essa última forma de vergonha Aplausos 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 Vai, 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 vai! Toma! Chato! Toma que te mandaram! Olha, cara! Acho que é só mais chato que ele! Super Tyrant! Leon não tem essa lança ganhada da Claire! Ele é super Tyrant! É chato! Se não chega com bastante cura, isso complica bastante a vida! E o que eu digo? Pelo menos umas duas, três curas! Vou até ter um filho com Super Tyrant chegar na campanha do Leon! Não! Claire, depressa! Claire! Ah! Ah! Cherry! Fiquem abaixadas! Sherry está inconsciente Eu tenho um antídoto Se eu der a ela Claire, o que está acontecendo? Agora não Vamos Sherry, acorde Por favor, acorde Muito boa do Blair Acabou Funcionou Você está certa Isso só está começando Ah, o meu Deus te protegeu Ele sempre estará com você Tá zerado aí, né? Apesar de toda dificuldade Está zerado Já era para estar Se não tivesse congelado A live O fim Mas está zerado Espero que o vídeo tenha ficado bem Meu ranking Eu sei que vai ser horrível Porque eu usei todas as armas Que eu não podia usar, né? Salvei mais de 3, 4 vezes Salvei acho que como 7 vezes Então Certo que o meu ranking vai ser Bem ruim Mas Tem esse palco feito aí 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 Amém. Não sei se não se comporta. Ah, vou fechar por aqui mesmo, nem vou esperar dar ruim, já sei que é ruim mesmo, nem vou salvar de novo, já tá salvo. Então é isso aí, espero que o vídeo tenha ficado bom. Em seguida eu volto com a campanha do Rio, que eu acho que não vai ser em live aqui no YouTube, vai ser vídeo, por causa que live não tá dando certo, só congelando. Vou deixar um comentário aí explicando direitinho, é isso aí então, valeu aí todo mundo que compareceu aí nas algumas lives que eu fiz aí, os escritos aí também, quem apoia aí muito obrigado, é um funk bem ruim, era esperado, até a próxima então. E aí E aí E aí